Oi, Tila! Tudo? Belezinha? Gente, estamos aqui hoje com essa maquiagem, ó, super simples pra fazer, gente, mas olha o charme dessa maquiagem. Claro que eu estou trazendo aqui uma opção pra vocês, se você não gostar do tom, você pode trocar os tons, mas eu achei muito linda, muito rápida mesmo, muito prática pra fazer. E, gente, ó, usei essa paletinha aqui, é Biféblos, da Ruby Rose, tá? Inclusive vai estar o link aqui da lojinha pra vocês, e assim, não tem nem o que falar, né, gente? Eu acho que as imagens falam por si, a gente veio com um delineadão, né, que tem muito tempo que a gente não usa delineadão, então eu passei um delineadão aqui bem bonito, pra chamar bastante atenção, eu gostei muito dessa maquiagem. E também espero que vocês gostem, ó, desses tons. Vem comigo pra você ver o tanto que essa maquiagem é simples de fazer. Vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, então, vamos lá começar esse olho super simples, olha só isso, gente, eu amei esse tom aqui, ó, meio verde, meio dourado, não sei muito bem. Vamos de baunilha, coetiva baunilha, na minha própria móvel e fixa. Ainda não fiz pele, ainda não fiz sobrancelha, só não precisava sujar a sobrancelha, né, querida? Vamos vir hoje com a panela Be Fabulous, da Ruby Rose, tá? Vou deixar o link aqui da lojinha pra vocês. Vamos começar com esse tomzinho aqui mais clarinho, um marrom mais claro, pincel da Vult número 15. E, ó, primeiro eu vou dar umas carimbadinhas aqui no meu côncavo com essa corzinha, e aí eu já começo a subir, levando esse esfumadinho em direção à minha sobrancelha. Lembrando de pegar na ponta do pincel, quanto mais na ponta do pincel, menos força você coloque, mais bonito o esfumado fica, ó. Então ele vai ser só a sombra de transição mesmo, pra gente poder ver que tem alguma sombrinha de transição, tá? Vamos vir agora com essa sombra aqui, que ela é tipo um douradinho bem clarinho, pra iluminar abaixo da sobrancelha com ela, achei lindo. O restante a gente vem aqui e a gente aproveita, ilumina e dá uma selada no corretivo que a gente passou. Volto com aquele pincel, só pra gente tirar marcações aqui, ó, pra ficar bem somadinho. E agora eu vou vir com essa sombra marrom mais escura aqui, tá? Esse pincel aqui é da Make One, isso, esse é o Gold 6. Então eu vou vir nessa sombra marrom mais escura, e a gente vai depositar primeiro no côncavo, ó, pra dar uma profundidade maior no côncavo. Dá uma arrastadinha pra fora, uma leve esfumadinha. E vou até a metade do meu olho com essa coisinha marrom escura. E, ó, deposito com batidinhas, tá, gente? E aí aqui no côncavo a gente dá uma intensificada, puxa um pouquinho aqui pra fora, ó. E aí com aquele pincelzinho da Vult, a primeira sombra marrom que a gente pegou, a gente vem aqui, ó, e vai dando uma esfumadinha. Ok? E aí a gente vai tirando aquela marcação que ficou. Gente, essa é uma maquiagem muito rápida mesmo. Vou vir, gente, primeiro com esse tom aqui, que ele é um tom mais puxado pra um verde musgo, e depois a gente vai vir usando esse tomzinho aqui, que é bem puxado mesmo, pra um dourado assim, né, meio esverdeado. Então eu vou vir primeiro com o tom escuro, e vou passar aqui, ó. Quem não quiser fazer mais nada, só esse tom já fica bonito, tá? Mas eu quis dar uma incrementada, então eu vou vir com aquele mais claro, e a gente vem passando aqui, ó, mais no nosso cantinho interno. Olha o tom que dá, gente. E só até aqui, vou puxar um pouquinho aqui no meu cantinho interno, vou dar uma limpadinha no pincel, e vou dar uma leve esfumadinha aqui, ó, pra não ficar essa marcação. Aí eu volto com o pincelzinho, com aquela sombra marrom que a gente tava usando, ó, sem pegar mais, dou aquela esfumadinha aqui pra tirar a marcação, pra não ver aonde começa nem aonde termina. Então, sujeirinho aqui, a gente dá aquela limpadinha básica, né? Hoje vamos fazer delineado, já tem muito tempo que eu não trago maquiagens com delineado aqui, né? A maioria é sem delineado. Mas hoje eu tô testando um delineador aqui, gente, que ele é da... Aqui. Ele é da Odorata, ele é o Viva Luxo, preto intenso, ó. Gostei muito do aplicador dele, dele em si também. Ele é um nigel. Gostei muito do aplicador dele, né? Gostei muito do aplicador dele, né? Delineado feito, vou colar os cílios postiços e vou fazer a pele com vocês, mas bem rapidão, tá? Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 de luz. Rímel, vou usar o Underlash da Brantavares. Vamos de iluminador, gente? Vamos de iluminador. Vou pegar a paletinha Angel Flash da Ruby Rose e vou com qual tom? Vou usar o tom mais salmão aqui que tem na pontinha. Aqui, só pra dar um estourinho na hora das fotos. E, gente, batom de hoje eu vou usar este aqui da Ruby Rose. Esse aqui é batom líquido. 0,23, ó. Um tom bem bonito de marrom. Mas antes eu vou contornar minha boca com um lapisinho da MAC, que é o etc. Olha, é bem tonzinho da minha boca mesmo. Eu adoro esse lápis. Gente, eu uso ele com batom. E vamos com batom. Na verdade a gente nem vê o lápis daquele, mas é pra delimitar mesmo o lugar que eu vou passar o batom. E, gente, maquiagem está pronta. Eu não mostrei pra vocês os cílios postiços. Ele vem nessa caixinha aqui, gente, ó. Super bonitinha, mas eu não sei o nome, ó. Ele é 5D. Eu achei ele maravilhoso, porque ele é bem volumoso aqui na raiz. E ele vem bem fininho na pontinha. Então, ele fica bem delicado. Eu gostei bastante desses cílios. E, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.